E aí pessoal, estamos no café da manhã Aqui é o primeiro hotel que tem uísque, vodka No café da manhã, tá vendo? Coisa aqui é caprichada Tudo limpinho, mandei lavar o carro Aqui ó, mandei lavar o carro Aqui ó Até manequim Vocês duvidam? Aqui ó, manequim da Wizard Aqui ó Aqui ó, foi um manequim em cena Vamos lá, né? Novidade pra mim isso Cheguei duas e pouquinho da tarde na Secretaria de Cultura Tudo fechado Aí vim na prefeitura, tudo fechado Tá funcionando as coisas na prefeitura, só até as duas horas Imprensa, tudo Tudo já foi embora Aí eu falei assim, mas por que isso? A contenção de gasto Mas Então abaixou o salário do pessoal e estão trabalhando menos? Não, o salário não abaixou Então como tá contendo o gasto seu, o salário não abaixou? Eu Fiz algumas compras aqui no mercado, né? Papo, um lanchinho da tarde e tal Mano, só que eu tô achando o bico Eu tô acreditando que esse freezer aqui vai ligar, sabe? Essa tomada a gente ligou e explodiu Vou tentar nessa aqui Você viu, mano? Eu acho que isso aqui já era, cara E aí pessoal, já usei meu medidor aqui Essa só que é 220, essa é 110 Vamos ver se explodir também Tá zoada a parada mesmo Eu que fiz esse pulguinho aqui, tá bem feito, hein? Aê Top Vou arrumar as paradinhas tudo dentro da caixa Que assim ninguém mexe Eu acho, né? E já tá com as paradas tudo na caixa Você liga, aqui tem uma piscina Coisa é chique, hein, mano? Ó Ó Mó bafo quente Piscina aquecida nesse calor Nossa, mó bafo É, mas a piscina não tá quente, não Meio sujinha também Não faço questão, não Tem duas afas, pode ser essa aqui Compramos nosso kit aqui pra acompanhar a pizza A gente chama tudo aqui, viu, amigo? Não liga não Cada louco é a sua mania, né? E às vezes não, né? Às vezes louco é nóis Às vezes o quê? Às vezes louco sou eu, né? Aqui sabe se você vê na internet Você que é normal, né? Vai se ver na internet lá Que daqui a pouco você vai ver Vai ficar louco, viu? Não, a gente aproveita e faz a propaganda aí, ó Como que chama aqui? Aqui é o Mini Mercado Nossa Senhora da Aparecida Mini Mercado Nossa Senhora da Aparecida Valeu, meu irmão, tudo de bom, viu? Fechou, cara, depois a gente volta aí Bom, galerinha, a gente parou aqui pra tomar uma vitamina aqui E vira isso aqui, casca de crocodilo Melãozinho Melãozinho São Caetano São Caetano com... Tem um melãozão, né? Isso aqui Então, como é que é o seu nome? Rogério Então vamos lá, Rogério Ele vai experimentar, vamos ver a cara dele, vai Dá-lhe, Rogério Olha lá, vamos ver a cara Nossa! Nossa, o ruim! Você tá brincando, você começa Tô falando, ó, vai lá Valeu, viu? Vai lá, vai lá Experimenta aí com a minha voz Aqui, ó Hum, muito bom, cara Ah, você tá brincando, mas Bom, tem mau gosto pra tudo, né? Até Rogério, eu gosto disso aqui, viu? Não, mas... E outra coisa, isso aqui faz bem com o estômago, viu? Amado Tá louco, faz bem porque você vomita as porcaria que você comeu Valeu, valeu Ó, quanto, cara? Olha aí, ó Pô, e você come tudo isso aqui? Porque os clientes não comem, né? Não, vou levando pro cliente, olha lá Esse aqui é pro cliente, esse É? Você não sabe o que é? Vou levando pro outro aqui, ainda, pro outro lado Ah É gente que bebe, normalmente gosta, cara Ah, mas eu bebo bastante, hein? Então, e você não gosta dessas coisas? Não dá, cara Entendeu? Tô com a boca amarrada até agora Eu como Eu como Você vê Você não toma bolo na marra? Bolo, é É Exatamente Ó, então vamos pra vitamina aqui O nosso conhaque presidente Mais uma? Não, obrigado E com esse aqui eu não amarro a boca, não Com esse aqui eu não faço E é ruim também, viu, Pedro? Queima tudo É ruim, mas dá liga É, valeu, valeu, valeu Valeu, meu irmão, tudo de bom Ó, tá bom Rogério, eu dormi Lavei essa parada aqui, viu, galerinha Ó, tá bem quente já, hein Assim vai torrar a pizza Deixei, sei lá Bom, é isso Você compra uma pizza pré-assada Isso aqui depois que eu comer Até ficar satisfeito Vem pra cá Junto com a minha cerveja De refrigerante e água E amanhã a gente Coloca, faz tudo de novo Repete a parada Crianças, não deixem isso acontecer É, eu esqueci a pizza Ah, muita coisa pra eu tomar conta, né A cara tá feia Não é todo hotel que a gente tem oportunidade Aí você fala Poxa, Rogério Mas não tem recepcionista? Não tem nada Da hora, né, mano Não tem Tirei comprar um desse Em toda a cidade Hum, isso aqui é uma delícia, cara Queijinho entorrou, sabe, na Mostrava a vocês Porcão Ó Esse torradinho aqui, cara Isso aqui, ó Hum Ficou bom, hein Hum Nossa, a cor crente Tá com o crente, ó Olá, criança Sexta noite, duas da manhã O que nós vamos fazer? No quarto? Pizza Aqui, ó Meia mussarela, meia calabresa Não como calabresa Mas é o que tem pra janta, né Então a gente só come o lado da mussarela Olha o que a gente trouxe pra cá Rogério Gourmet Isso daqui, ó Um bis E olha essa cerveja, gente Você que é alcoólatra Olha o que você está perdendo Uau E é isso Sexta noite estamos aqui Tô aqui sozinho No quarto Não é? E vamos comer pizza Duas pizza Mentira, é um swingão quem está fazendo aqui Eu, duas loiras e uma morena travesti Uma delícia Bom dia, galera Bom dia Boa tarde Já saí pra panfetar de manhã Fiquei dormindo Tudo vazio Centro Se liga no tempo Dia de apresentação Olha o tempo que lindo Chuva Garoa fininha Tempo inteiro Não parou mais Agora as loiras E o travesti já foi embora Mas Sobrou uma pizza Estou esquentando ali E vou almoçar isso mesmo Cara Final de turnê é uma merda Só como porcaria Chegamos aqui Pra descarregar O passarinho já está esperando a gente Gente boa pra caramba A gente vai descarregar as coisas lá por trás Porque Fica mais próximo lá então Vamos entrar na praça Aqui com o carro agora Então meu carro ficou aqui na praça Tomei uma mutinha Acho que eu vou ligar pra secretária de cultura Falar que eu estava descarregando o carro Bom galerinha Já coloquei o carro aqui A mutinha está aqui Ela vai mandar umas mensagens Aí tem uma galerinha que ela conhece Vamos ver se a gente consegue tirar essa mutinha aí Uma pena Ainda eu falei pra ele Eu fiquei né Ainda eu falei assim Eu ainda falei pro rapaz O rapaz ele tá aqui Eu falei pode deixar Que os outros deixam sempre Pode deixar Porque eu vejo mesmo Eu falei eu vejo isso né Aí ele falou assim Bom agora já está mutado Não tem jeito mais Não mas a gente dá um jeitinho sim É recorre Obrigado Esse aqui é o passarinho contador de histórias aqui De adamantina Já estamos aqui na metade da montagem Já já está tudo prontinho Ouvindo um Bobby Riders Pronto Nosso público já chegou Soeira Estão lá esperando Já a gente abre pra eles Tudo certinho pra começar Vamos fazer esse povo dar risada É nóis Agora é sábado Quatro da manhã E estou esperando Minha companhia Joguei aqui no No GPS No GPS Estou a 600km de casa Eu vou acordar amanhã Eu vou acordar amanhã Vou comer qualquer bobeira E vou pra casa Eu não estou acreditando nisso Que eu vou pra casa Fazem duas Dois meses E uma semana Se eu não me engano Que eu estou longe de casa Uau Eu estou a 600km de casa Eu nunca me senti tão próximo Nessa turnê Tão próximo De casa Muito feliz Apresentei aqui Foi Um espetáculo bem esquisito Uma patéia muito presa Rindo com a mão na boca Então a parte artística Não foi legal Eu corri com o espetáculo Com a lista de agradecimentos Aqui deu uma hora De apresentação só Mas acho que o pessoal gostou Foi legal Foi sensacional Igual normalmente a galera fala Porra, foda Não, foi bom É nóis pessoal Vamos descansar Amanhã eu finalizo o vídeo aqui De Adamantina A minha intenção com esses vídeos aí Em toda essa turnê É o que? Você que assistiu meu espetáculo Conheça um pouquinho de mim Que tem curiosidade de saber Sobre a minha vida Tá aí pra vocês Meu daily vlog aí De uma turnê De dois meses e uma semana É nóis galerinha Valeu Alguém chegou Olá crianças Domingão duas da tarde São comprido em Adamantina Bora pra São Paulo Pra casa E aí eu vou fazer um vídeo Chegando em casa Tá bom? Então é isso gente Um beijo pra vocês E até a próxima historinha Aêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê ai que delícia a poluição entre nos meus pulmões ae residencial vacina eu tô chegando ae dois meses e uma semana a noite de casa agora eu tô chegando ai errei o caminho putz caramba tô tanto tempo fora tá até errando caminho nessa bodega olha quanta coisa aqui ó aqui meus predinhos aqui ó show mano chegamos 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 ae piscina melhor que a piscina do hotel ae ó trocaram o tapete adivinha qual que é minha adivinha desativou a campainha ó que ligeira vou te ajudar fi ae cheguei ae que deus e ai irmã tudo bom chegamos ataque enfim ae 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 que fera jane